Eu só jogava o modo de 12, porque se eu fosse jogar o Damer, era impossível, viado. Era todos os caras de AUG e o P90, mano. Era impossível. E você tomava kick logo, mano. 3 segundos, os caras mandavam macro e tomavam kick. É. É pata, 12, 12. 9, 9, 9, 12. 9, 9, 9, 12. Boa. Peguei a kill. Tá bom, né? Ah, viado. O Johnny apenas. Nossa, o viado é dando e tô aqui, mas o boneco tem mais roubado que o meu. E eu sou ruim. Os caras tão magoando o neném aqui. Caralho, véi. Puta que pariu. Deixa eu contar, viu? Conta. Deixa eu contar que os caras jogam a sujo aqui. Mano do céu, véi. Pelo menos meu ADC vai pegar o Wave sozinho. Nossa, vai sim. Já só um jungler parado esperando o cara ficar na lane. Meu Deus. Acabou o jogo. Bote, pelo menos. Eu não queria ser ICZ, não. Bastou. Fui punido. Boa. Ah, tá. Ele não vai perder tanto. Duas Waves só. Eu acho que passa a mão. Não. Um desaforo. Tá bom. Essa música é boa. Meu Deus. Pior que esse cara tá certo nessa rotação dele. E eu ainda consegui... Ah, não vai crashar. Mas a gente teve os dois daqui. Nossa, eu vi uma... A gente não consegue matar esse cara aqui. Esse que é o pior. Eu dei uma aula por Adan de minha ativa aqui. O bicho deve estar, mano, se mordendo na cadeira agora. Deve estar igualzinho com a Dakima. Só... É bug. É bug. Mantém o pique. Vindo um necklace. Ah. O pior que eu fiz é bom, mano. Ele é. Olha! A movimentação gostosa desse cara, velho. Ah, o cara fodeu meu Wave aqui, mano. Faz alguma coisa de respeito, velho. Mas ele é zoado, pô. Ah. Dizinho, muda nada, pô. O cara tem um jungle. O jungle não. O suporte do cara vem e sobe aqui. Vê ele morrer e fizer o Wave dele. Eu perco dois Wave inteiros, velho. Aí muda nada, matchup já é do cara depois, velho. Pra gerar a scale dele. Pega esse beat e deixa ele manco, mano. Aí, ó. Duro, hein, mano? Duro. Ah, mas eu vou infernizar aquela Nidale ali. Meu Deus do céu. Eu jogando. FF, fintei lane aqui. Esse jogador é tudo errado, mano. Não sei pra jogar com outra cara que joga errado. Eu acho que ele vai pegar seis aqui, porque ele tá jogando, velho. Tá bom. Peguei o blue dele, deixei ele fodido. Meu ADC vai pegar o Wave recuado. Espero eu. Não quero que ele tome o Dive. Eu espero que ele não tome. Eu vou ficar só aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Que tenha, que tenha. Que vem ela, o caçante e a Ashe aqui. Nossa, no dia 1. Vai pegar a skill bat quando... 1, 1, 1, 1. Tá ligado? Plug. Broca zito, mano. Tá roncando, hein? Eu tô, eu tô. Outras coisas. A gente tá ganhando mais que eu por mês aí pra jogar League. Eu ganhando aqui, ó. Trabalhando de 7 às 12. Todo dia. Tá ligado? Dia todo. Mano, só vivo pra dormir. O bicho ganhando milhares aqui e perdendo pra mim. E aí? Não. Fica que eu tô roncando. Eu tô errado, hein? Spock, eu tô errado. E meu chato, só tem bot. Os caras viram isso aqui e ninguém falou nada, mano. Os caras viram isso aqui, presenciou e falou lá. Não vou comentar nada não, que o bicho tá todo errado aí. Ah, tu flechou pra correr e não pra matar o cara, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A Nidale tá subindo, mas ela tá metade da vida. Eu vou voltar a bat, que eu tô meio fodido. Deixa eu pegar. Tá bom. Tamo acostumado já. Não, mas é bad então, né, bad. Nesse caso, desculpa, né? O do bossão no padrão muito alto, vocês deixam sempre. Os caras já estão ficando mimados já, mano. O chat aqui, né? Houve um Massaro aqui em alto. Ele é daqui que tropeou, tomando o gap do pior e as BRs. Vai vendo. O pior não, eu sou o pior dos piores. Eu não sou só o pior. O cara ganha pra jogar todo dia. Toma a surra da gente, que joga point blank de troca rápida. The Finals. O cara, tu joga The Finals. Fecha lá e vai jogar The Finals. Tá louco. Vou jogar de leve, de invisível e leve. Divertido. Oxi. Nossa, acertou a lança ainda. Caralho. Bichinho é pouco ousado. Na ousadia máxima aqui, velho. Nossa, o Echo é meio preguiçosozinho, hein, mano. Te contar. Muito preguiçoso, velho. É meio não. Vai, achei. A gente consegue matar a bot. Se a SESH continuar aí, ou ela morrer. Se o Otávio morrer pra tudo. E pé? Meu Deus. Joguei igual um bot. Nossa, o que eu fiz, mano? Sério? Não morre não, por favor, velho. Ele vai ter esperado minha ult, se pá. Nossa, a vida aqui do Varas. Ele não vai morrer. Eita. Pra morrer somos nós aqui. Nós, uns ruim. Essa música é brava, né? Eu queria ouvir outra. Caralho. Essa é da hora. Eu tô nem enjoado. Eu vou ficar, eu sou louco. Tô ligado que eu sou louco, né? Eu tô com um monte de SP atrás, né? Aí, tô com uma maldade hoje. Ele também tá com uma maldade. Tá eu e ele com uma maldade. Deixa eu sentar direito. Eu vou fazer uma play desse cara aqui e ele vai ficar louco. Ele vai virar o Kadak. Toma na boca aí. O cara vai coçar a cabeça. Não pode, não vacilo. Vamos pegar essa play de fones. Amém. Clip aí, clip aí. Clip aí. O Echo for Bot é God, hein, mano? Pior que é, né, mano? O mesmo é o do Kadak, é tro... Pô, o mesmo do Kadak é o que ele fala. É bug? É bug 40 vezes porque ele ganhou 10 pontos numa ranking. Alguma coisa assim. Esse mesmo. E aí, Kadak, gostou desse aqui? Ah, tá ligado, né? E acho eu. Boa. Isso tá muito lixo, isso aqui. Os caras tão trocando muito bem com a gente. Os caras tão bem fortes. E aí, eu vou fazer um coração com a fone. E aí, eu vou fazer um coração com a fone. Tô resetando e vou ficar dando um shadow pra você. Fazer um coração com a fone. Tem uma gangue aqui. Avisava, avisava. Pinga minha, pinga minha. É, ele tinha morrido. Mas eu dei carry seu. Eu dei carry. Ah, o bom que não foi pra ele. Foi pra Danval, tava The Gold. Ah, então, exatamente. Não, aí eu joguei bem pra fazer isso aqui depois, né? Um coração congelado? Ou um juramento? O que você prefere? Ah, esse jogo é um coração, eu acho. Coração é bom, né? Esse maluco não tem nada, tá? É, mas eu também. Tem muita coisa não. É de vontade. Ah, segura o even, então. Ele tá sem R, sem flash. Mentira, o flash ele tem. Mas o bichinho tá pelo errado, tá? Tô chegando aí também. Pô. O bichinho sem... Oh, que nojo. Precisava fazer isso, mano. Tão só crianças, mano. Jovens, mano. Infanto juvenis, vocês fazendo isso, os caras, mano. É a mão que tá do LOL, assim. Oh, para o BL, na moral. Tô chegando aqui. Cheguei. Pinochi? Turma. Tchau. Turma. Turma. Caralho. Ele troca tiro, hein? Vendo aqui. Meu Deus. Meu Deus. Sobre em meio segundo. Olha o que é o pior. Que o bagulho tirou a sua passiva ainda. Tirou. Esse raio aí do caralho. Cuidado no Yare. Tá louco. Isso tá bom. Eu não queria que eles pegassem a heralto. Eu vou fazer um cadinho de próximo item. É interessante esse jogo. E aí? E aí, Kataki? E aí, Kataki? Manda um salve, Kataki. Tô fazendo aí, não. Tô respondendo aqui. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado ali, mano. Eu sei. A gente traca? Com certeza. Vamos lá. De jeito aqui. Mas cadê o resto? Sei lá. Acho que não tem. Nossa. Não mataram nem o Eradan, velho. Aqui a gente defesa. Nem o Eradan. Ah, viado. O que é isso, mano? É. Nossa, velho. Nossa. Nossa senhora. Não quero mais. Você quer mais? Eu não quero mais. Pra mim, DF. Pô, Yoni é muito roubado, bicho. Me acertou nada. Me acertou R em mim e me deixou fodido, velho. Eu errei um Q nele. Ele matava. Olha aqui, velho. Yoni pra quando ele se dando. Pois é, Yoni nesse patch aqui tá zoado. O bicho tem um item a menos que eu, velho. Ele tem um e eu tenho dois e meio. Ele tem um só. Ele faz isso aí. Essa coisa feia. Jogando feia ainda. Errando tudo. Nem é acertando. Se fosse acertando, eu não ligava. Um regs, um regs, um regs. DF aí. Dureza. Dureza o caralho. Manda de cara de impuro. Dureza, eu falei. Não, não impuro. Dureza. É só um toro nunca. Ah, não. O Zangler pegou o Drake, né? Que era o objetivo dele. Tem que bater esse cara aqui, mano. Tô subindo aí, mas deve ter muita gente atrás também. Até que não. Olha o cara, mano. Olha o cara, mano. O Zangler pegou os caras aqui. A gente ganha aqui, pô. Beleza. Ele vai se tacar e vai embora. Gente, não é bobo também. Mas é o Tarman, não é bobo. A Ashe tá lá. Caralho, tem só um Varus aqui. Que bizarro, mano. Parou desse, parou. Parou. Fica parando o B dele aí. Bizarro a rotação desses caras, velho. Nice. Agora vai ter quatro. Não, Varus tá mid. A gente consegue fazer uma play rápida? Consegue, né? Consegue sair? Não, eu tento, né? Eu faço bastante ali. O cara, além de... O boneco mais forte de todos, é o Saitama também. Me pede uma arma, é isso? Ô, Maga. Vamos, que é da hora, velho. Ô, Maga. E aí, Estudio. E aí, Starboy. Pô, posso falar um negócio sério aqui, velho? E aí, Best Pox. Boa noite. Zony é muito roubado, mano. Não sabe o que eu vou falar. Boa. O pior que eu fiz é bom, mano. Nesse cara, eu confio. Caralho, é 7. Não mudou pra caralho. É se tem aqui. Se tem que dar um dano legal. Esse TP do mano, velho. A gente já terminou o TP, caralho. Fez um rule breaker, mano. Eu vou fazer o T2 do top. O T2 do mid já caiu. Porra, mas nosso EZ também, velho. Tá foda, velho. É, a gente parou o B. É. Já patei do mid, velho. Pô, mas é que tá foda. A presença dos mapas dos caras é muito maior que a nossa, velho. O cara tem mais. É, então. O cara tem mais jogador. Queria levar aquela T2, mano. Queria morrer pela T2, inclusive. Eu ia fazer isso. Mas eu não sei se a gente morre com você aqui. Acho que a gente mata, velho. É, então. Dependendo de quantos caras tenha, né? Se tiver dois, a gente mata. Se tiver três, quatro, a gente não mata. Três, a gente mata, pô. A gente tem que matar essa Nida ali, se ela vier aqui. Você leva sozinho? Aham. Só pra pegar isso aqui pra caso de merda, tá ligado? Deu merda. Eu não. Caralho, o dano da Ashe, mano. Meu bet. Ah, daí que você é esse, velho. Tá foda. Vou avisar pro Johnny aqui, ó. Tá bom. Eles não vão fazer Baron. Só vão fazer Baron se meu time bater nesse dragão. Aí eles vão fazer. É. Mano, eles... Mas se vocês não... Tipo, se a gente fosse lá, eles perdiam. Já começou o Drake mesmo. Pô, mas será que eles fazem, Radar? Assim, só clicando, eu acho que ele não tem dano. Ou tem? Tem, pera que tem. Ah, Midali bate no Baron. Essa porra é quase o Nunu batendo. Porque ele tá com base na vida removida, só. Desgraça. Ele roubar no Nutex ia ser engraçado. Ah, não foi tão ruim não. Só não foi bom. Chegando esse cara aqui? Chegou nunca. Eu vou estar bem legal aqui. O cara não vai deixar levar T2 top de qualquer jeito, né? Eles acham que eu tô aí? É não, mas... O cara do TP-Bot matou a Z de novo, cara. Pô, esse Z tá foda, hein, mano. Caralho. Tá jogando por play, mano? Não, é que... T2, ó. Isso aqui vale minha vida, velho. Nossa, tá difícil, velho. Eu sou um suicida. Eu morro por torre. Isso aqui é foda de jogar. Tipo, jogo assim quando o meu time quer... Porque o Rakan lá é bom, tá ligado? Porque eles teriam pego o Drake na hora que os caras foram top. Porque tinha Drake vivo. E aí não tinha Baron também, porque eles estavam vivo pro Baron hoje. Eles levaram essa torreira perfeita, só que... Unluck. É a Gang Bot, né? Tem não, tá? Mid. Tem que tá aí. Ô, coisa feia. Mas cara? Não. Tá, tá todo mundo virando em você. Vai pra cima, pra cima. Não vai pra... Pra zoom. Tá. Vou pra cima. Sério, velho. Ô, o zone é o item muito errado, mano. O que é que o nerf faz isso, velho? Zone é tipo... Cometo erros. Não acontece nada. Esse cara não morre pra vocês, não, tá? Só, viu, Sam? Eu sei que não. Ah, beleza pro time, então. Tem que matar a Ashe aqui embaixo sem ult, ó. Isso. Caralho, gostei desse fismo. O che é bom. Não vai ser o suficiente, infelizmente. Isso é o que sai, viu? Não tem jogo. Nem vou flechar. Saiu, né? Saiu. Nossa, pra onde que ele dá, show? Vai morrer, essa porra aí. A movimentação dele é muito estranha. Fala dele, hein? Cheio de skill. O bicho tem uma movimentação boa, hein? Fazer uma máster abissal. Eu tô jogando de tanque. Mó fight. Eu nasço pra isso aqui, velho. Mano, o Zonias devia ser 3 min de cooldown, velho. Não devia ser 1 e meio, não. Devia ser 3. Ione não devia ser tão roubado assim, não, velho. Sério. Era pros erros desse cara terem consequências, tá ligado? Ele erra pra caralho e nada acontece porque ele é um Ione. Se esse cara joga de Aston, ele fica 0,87 todo jogo. Vou matar pra cá, tem 2 top lá, velho. Eu tô afim dessa 3, 2 top, tem 1 ano já. E ela merece minha atenção, vou lá. Tá mesmo. Esse daqui é 1k de gold, né? Esse daqui tá gritando, eu sou um shutdown de 1k. Você mata esse cara, né? 1v1 sim, 2v1 não. Por que tu não faz Zonias? Meu boneco é AP, velho. Essa broca aí que tu comprou, a broca? Que porra é essa? É a prosteira aqui. Jogou uma lata em mim aqui o bicho, tá? Não sai de mais ele não, se pá. Deve ter meu CD do GA, eu concordo. 5 min. Vou voltar pra ajudar nosso time. Acho que você leva isso aí, bem de boa. Levo. Ah, o cara se matando também tá foda, hein, velho. Nossa, mas nosso time todo se mata? Que porra é essa, velho? Foda que se um cara parar meu B aqui, esse pack acaba o jogo, pô. Não, não, não tem vive, não. Tem certeza? Aham, vou parar o B do maninho aqui. Vou dar B, velho. Tá só ele, hein? Tá só ele. O Netuno. Ah, e é só, mano. Saiu vivo. Vou matar esse cara. Voltou dois. Tem uma Ashe aí agora. Caralho. Aí não tem como, né? Tinha flash ainda. Não, mas isso aqui é Drake nosso, não? O cara é muito... Tem três top, o Cassante tá ali, é só pegar o Drake direto. Isso. Eu espero que seja, mas não sei se assim funciona não, né? Nossa, mas aí nosso só o point, né? E aí a gente consegue jogar pra alma. Aí tem um boneco ali que é um muro de aço. Não, mas ele não dá dano. É o que você pensa. Ele tem que escolher um cara pra matar, ele não consegue matar todos. Entra nesse pitch aí. Aí fodeu, né? Não, mas aí ignora o Cassante, né? Não tem como matar o Cassante. Ficar com ele é besteira, pô. Ele quer que se esquina com ele. Ó, mas aí... Coloca o dano aqui, eu tomei. Boa. Ezinho nele, ele morre. Não sei se tá bom. É, o Drake tinha que ser nosso, não vale a pena matar o Cassante. Pelo Drake. Mas o Echo não... O Echo, por favor, mata esse cara, velho. Meu Deus do céu. Nossa. Pegamos é nada. Eu acho muito estranho, eu não acho, velho. Só que os caras, eu só acho, os caras, sei lá. Melhor, sei lá. Tem mais gente lá. É muito difícil também, né? Meu, ele tem dois itens, o outro cara tem cinco. E tem Flash da Play que eu dou nele. O Flash tá imado com o meu, velho. Só ignorar o cara. Eu tenho uma nida ali aqui. Ixi, eu tô aqui, tá? Ah, tô descendendo no cara. Você vem pra trás? Tem uma nida ali aqui ainda. Tô aqui. E lá, no... E aí, eu tinha isso aqui. 3 segundinho, eu tenho algo. Morri, 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 morri. Passaram tudo em mim. É só ir embora, só ir embora. Tá bom, Jú. O Varus tá grande aí. O foda é isso. Tipo, se eu não ultar o Varus, eu acho que não... Tem que ser no Varus. Se o Varus morre, nada acontece. Nada mais acontece, no caso. Esse cara mata 6x2, tá? Só avisando. Tado, ele dá dano. O Johnny, ele tá na sacanagem máxima. O Wizard na sacanagem máxima. Nasce em 30 só. Segurar isso aí, tem jogo, né? Mas... Sacanagem máxima, esse meu Exeq, tá, pô. Pior que ele tá na sacanagem máxima. O meu Exeq tá na sacanagem máxima. Tem que defender o Wave, tá? Ô... Varus, tem que ser Varus, tem que ser Varus. É o único cara que tá dando essa porra. E o Johnny também. Mas o... Não? Nice, nice. É isso. Orqueira aqui, orqueira. Agora tem que pedir que é tu... Ali, ó. Aqui, aqui, ó. W ali, mano. Vamos na cabeça. Dá pra desviar, mas não muda nada, né? Não, não dá nada. LDR não precisa de matar o caçante, tipo... E não daria o Donald também. Eu só iria dar 100 de dono pra ele pra dar 140 por hit. No máximo 140, 150. A defesa dele não vem de armadura. Vem do futuro Handuin e do atual Anatema. E dar manopla também, né? Então... Mas o que tá rolando aí, velho? A gente ganha isso aqui. Tá rolando aqui. É, velho, então. Vou levar a torre. Ganhar mais não. Tem um Ione dando TP aqui. Fodeu. Vou voltar, então. Dá pé aqui, por favor. Não, não, não. Pode continuar. Não, eu volto. Os caras vão dar GG, tá todo mundo aí. Nossa, que eu saí meu B. Se eu não der B aqui, você só perdeu o jogo, pô. O cara vai em torre direto e levar aquela lá, acabou. Mas o Wz não dá dano nenhum, velho. Caralho, que força do caralho. Por isso é esse caçante aqui, velho. Dá pra gente jogar. Nossa, eu tô tomando muito dano. Tá de perto dele aí, ele vai estar morto já, então o Wz pega na gente também. Tem que matar isso aí, velho. Não é justo a porta sair viva, não. Mano, a gente não tá lutando sobre justiça aqui, né, mano. O cara tá valendo um casinho. É, mas aí... Vale a pena morrer pra matar ele também. Tá com flash já. Eu acho que ele flashou na real essa... Eu tenho ult já, tá? Toma aí ult. Tô vendo. Não, não, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Força do caralho. E aqui. Você segura a base, né? Aham. Pô, tá duro, hein, mano. E o cara não give aqueles drakes lá, isso aqui é o nosso soco que eu pegava. Caramba. Pior que tá duro. Tá duro isso aqui, hein, velho. Caralho. E aí, você não ganha uma v-speed não, na base? Tem que ter como ganhar isso aqui. Se a gente matar o 5 lá, ainda tem que matar o 5 e a gente tem que matar eles de novo, tá ligado? É. A única maneira de a gente ganhar é a gente dando um ace clean. É, um ace todo mundo vivo no mid. Entendo ele. Aqui, ó. Tem que dar o ace aqui onde eu tô, velho. Só que se a gente der o ace aqui, a gente perde o jogo. Então, os caras vão dar BD. Exatamente. Então, o Drake ainda. É deles. Não vale a pena pegar aquilo lá, não. Eu queria fazer PD, velho. Preciso de mais de 300 gold. Quase, já deu mais e... Só na real. Tentar fazer alguma coisa. Posso fazer limite na real, só que eu perco muito move speed, eu acho. Eu perco muito move speed. É PD mesmo. Quase a gente já deu, mas... É isto. A gente não pode deixar entrar na base também, senão a gente dá um GG. Esse cara tem um banche é muito triste, velho. Caralho, esse item é foda aqui contra o Rakan. Tomei. Você surfa pra lá? Ah, eu peguei 1k. Eu tô full build. Feast, hein? Eu tô full build, pô. Na verdade. Eu tô com qualidade dando BD, velho. Não comprei vocês na match, não, velho. Eu sei. Eu só gastei tudo dela. Ela gastou literalmente tudo, velho. Tudo. Vocês sabem isso aí, né? Eu vou resetar aí, reto aí. Tem um caçante, velho. Um muro, né? Se puder ultar alguém daqui, eu acho que vai ser. Ou se for, a gente perdeu o jogo. A gente perdeu o jogo. Tô chegando. Consegue ir lá um pouquinho? Não, né? Não tem uma graça. Não tem uma graça. Ele me mata. Ele só me mata. Eu chego nisso aí. Você vai ter perdido um Ione, mano. Esse aqui é atroz demais, velho. Vamo aí. Tem que me ir lá, tem que me ir lá. Tem o Ione, levantou o Ione. Eu vou voltar no Sino Cup só. É, né? Enfim. Vamos lá, deixa eu fazer esse battle. Voltamos. Essa monta de negócio tá chorra dentro da base. Meu Deus. Que joguinho difícil, hein, velho. Parece que você vem já a L.O. Pra jogar um jogo dentro da base, mano. A gente não tá jogando L.O. Não, viado. A gente tá jogando... Não morra. Morreu e acabou o jogo. Ai. Oh my God. É duro. Não é mole, não, viado. Não é mole, velho. Tenta virar nos caras aqui no mid. A bot cai, não? Aonde que a Nidra tá? Não, ele não podia fazer isso. Ele não podia fazer isso. Ele não podia fazer isso. Eu dava um dash aqui lindo. Não luta. Peguei ele aqui. Basta, 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 basta. Aperta B, aperta B, aperta B. A gente tem B de battle. Ela mata, ela mata. GG tem mid. Dá pra dar GG. GG aqui, aqui é GG. A gente não tem dano pra dar GG. A gente consegue terminar. Basta quem ele traz aí. Eu não vou tankar. Muito mínimo. Eu vou tankar o W dela, só. A gente vai tirar o shield dela. Tirei. Boa. Eu vou nela ou nunca sente? Ela, né? Eu vou nela dos dois. Só segura, leva a torre. Leva a torre. Dá pra voar nela agora. Ui. A gente mata ela e... E terminou o jogo. É isso. Leva a torre aí. Depois eu bater nela. Ele não tem dano. Tá ligado que esse jogo não era pra ter perdido, não. Tipo, não era pra ter sido do nosso time. Você tá ligado, né? Esse jogo... Não, 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 não. Esse jogo aqui... De cachorra, mano, sério. Não, falando sério. Esse jogo aqui é um problema. A gente ganhar pra esses caras vai afetar o karma do mundo. É, isso é verdade. Isso vai...